Música Mantida a prisão de empresário condenado por corrupção e jogo do bicho em São Paulo. A decisão é de superior tribunal de justiça. Em decisão monocrática, o ministro Antônio Saldanha Palheiro rejeitou o pedido de liberdade solicitado pela defesa do empresário Carlos Eduardo Virtuoso, preso desde 2014. O réu foi condenado em primeira instância a mais de 17 anos de prisão por associação criminosa, corrupção ativa e lavagem de dinheiro, além de exploração de jogo do bicho. No habeas corpus ao STJ, a defesa do empresário pediu também a aplicação de medidas cautelares alternativas, uma vez que o bloqueio judicial do patrimônio do réu e da família dele impossibilita que ele volte a cometer os mesmos crimes. Além disso, os advogados do empresário alegaram que a demora para analisar os recursos causou constrangimento ao réu. Mas o ministro Antônio Saldanha Palheiro não aceitou os argumentos e destacou que a avaliação da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo não é algo exato. O magistrado ressaltou ainda que a jurisprudência do STJ recomenda que o exame do excesso de prazo deve levar em consideração a quantidade de pena aplicada na sentença condenatória, que nesse caso é de pelo menos 17 anos e 10 meses de reclusão. O mérito do habeas corpus ainda será analisado pela sexta turma.